Vocês não estão sozinhos nessa casa. Que isso? Não, gente! Isso já é bizarro demais! Nossa, eu cheguei a me arrepiar. Mas isso é bizarro! Movimento detentado na sala. O quê? Gente, tá acontecendo um bagulho muito estranho. Eu tava dormindo. Nossa, sério, eu tava deitada. Porque, tipo assim, eu acordo muito cedo todos os dias. Acordo às 5 horas da manhã. Daí eu tava deitada do nada. Literalmente, do nada. A Alexia, tipo, deu de louca. Começou a tocar umas músicas super aleatórias, tipo rock. Aí tocava, mas a música parava. Eu tocava um pagode. Aí do nada tocava uma outra coisa. Aí, tipo, eu acordei, né? Porque essa minha Alexia aqui, ela é diferente da Alexia do quarto dos meus pais. Essa aqui, ela foi comprada mesmo. Pensada em ser como uma caixa de som. Então, tipo, é muito alto. Eu acabei acordando. Eu acho que eu vou chamar meu pai. Porque eu não sei se alguma coisa é na configuração dela. Ao que aconteceu no software dela. Então eu vou chamar meu pai. Pra ver se ele faz alguma coisa. Pra ver se ele sabe resolver o que aconteceu com ela. Vou explicar e ver. Porque também tem como... Eu vou chamar ele. Pai. Nossa, eles também estavam dormindo. Pai. Mãe. Gente. Pai. Mãe. Pai. 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 Mãe. Mãe. A Alexia de vocês também tocou música? Não. Não? Tem mais saúde. Tem certeza que a Alexia não tocou música? Não. A do meu quarto tocou. Vamos lá ver comigo. Não tem. Ela tá tocando música. Tipo, tocou rock. Depois tocou pagode. Como assim, mano? Do nada. Não tem mais de despertar pra te pôr. Ai, que hora tá com a hora? Duas e cinquenta. Você dormiu de áudio? Não, né? Eu coloquei pra começar a filmar. E quem tá filmando? Porque ela tá louca, pai. E a Alexia? Você tem que ir lá ver o que tá acontecendo. Porque pode ser alguma coisa na configuração dela. Entendeu? Porque quando você comprou a Alexia. Você não pagou um cara pra vir aqui? Configurou ela. Então, acho que deu ruim na configuração. Sei lá. Ué, tocou pagode. Depois tocou rap. Depois tocou rock. Você não mandou não despertar pra mim? Não, eu tava... Não tem como fazer isso, pai. Não tem? Uh-uh. É só a música da própria Alexia. Não tem como. Meu Deus do céu. É, mano. Três horas da manhã. Ué? Você vai levantar cinco horas da manhã. Eu sei. Eu falei pra eles que eu ia acordar cinco horas da manhã. E agora já é três. Você vai dormir, então. Ué, mas eu também não conseguiria dormir com ela tocando música, né? Agora ela parou. Vai parecer até que é mentira. Porque ela parou. Ela não tá mais tocando? Você não tá tocando nada, meu irmão. É, eu sei. Fala alguma coisa com ela, tipo normal. Não te tentou? Não, né, pai? Eu acordei por causa disso. Fala alguma coisa. Alexia. Ué, pergunta alguma coisa. Alexia. É... Pergunta o quê? Você gosta de Deus? Cada um tem uma visão diferente sobre a religião. É estranho, né? Alexia. O que é que você tá fazendo isso? Para obter suporte, acesse as páginas de ajuda no site da Amazon. Alexia, configura. Não escutei toda a pergunta. Eu perguntei pra ela se ela gosta de... Por favor? Eu perguntei pra ela se ela gosta de Deus, porque é uma hora dessa, né? É. O que ela tá querendo? Ué, tá tocando a tua. Como assim, gente? Tá tocando a tua lá. Como assim? Tá desconfigurada. Alexia. Configurar? Não escutei toda a pergunta. Gente, isso tá bizarro, hein? Rony, o que você fez? Tá querendo dar susto na gente? Será que eu tô com a da hora? Isso tá bizarro. Tá muito bizarro. É... Vou falar que nem eu sempre brincava com ela, pra ver se tá normal. Alexia. Alexia. Fazer um funk. Engraçado. Sem engraçado. Ué, tá normal, né? Alexia. Fazer um rap. O que é isso, Alexia? Fazer um beatbox. Alexia. Alexia, por que você assusta as pessoas às três horas da manhã? Aqui está algo que encontrei na web pra produzir. Conta uma história de suspense. Obrigada por me dizer. Guia. Que conhecimento. Alexia. Conta uma história. Foi essas músicas que te acordou? No meio da floresta, dava pra ouvir toda a bicharada. Tinha macaco. Tinha cigarra. E tinha até passarinho. Mas algo mágico estava prestes a acontecer. No topo de uma árvore. Lá no galho mais alto. Dentro de um ninho, um ovo solitário começou a fazer barulhinho. Mas não havia ninguém por perto. E quando o ovo, enfim, chocou, surgiu Tuque, o Tucano. Tuque já nasceu feliz e muito esperto. Tuque já nasceu feliz. Quando tentou fazer amigos, notaram nele algo diferente. Todos tinham um biquinho. Tuque, um bicão proelimento. Bizarro, bizarro, bizarro. Ha, ha, ha. Rio João de Barro. He, he, he. Eita. E eu nem te vi. Tuque sentiu-se triste. Tá estranho, tá? E achava que não era dali. Até o dia em que a sábia coruja ouviu Tuque chorar. E resolveu ajudar. Voou até seu ninho e começou a cantar. Manda ela parar, então. Não chore, tô canina. Não tenho medo. Bizarro, gente. Bizarro, gente. Que medo. Então, por isso que eu achei estranho. Porque as músicas que tocaram, tipo, não era a música que eu conhecia. Era, tipo, tocou um pagode. A batida de um pagode. Mas não era uma música, tipo, ferrugem. Aí tocava um rock. Só que parece que era a música autoral dela, tá entendendo? Sim. Tipo aquela que tocou, de rap. Tá muito assustadora. Alexa, você é perigosa? Não conheço essa. Ela tá estranha. Alexa, você gosta de humanos? Eu gosto de todos os seres humanos. Alexa, conta uma história de terror. Não conheço essa. É só história. Ela conta a que tiver. Alexa. Alexa, você gosta de mim? Claro. Eu adoro fazer novas amizades. Agora, Alexa, você gosta de Deus? Cada um tem uma visão diferente sobre a religião. Você lembra que teve uma época que a gente perguntou, Alexa, você gosta de Deus? E ela falou que não? Sim. Assim, sem brincadeira nenhuma. A gente perguntou várias vezes. Bizarro, bizarro. Pela minha salvação. Muito sério. Foi de verdade. Foi de verdade, de verdade. Eu coloco a mão na Bíblia pra falar pra vocês que não é brincadeira nenhuma. Pergunta se ela gosta de você, mãe. Alexa, você gosta de mim? Claro que podemos ser amigos. Você parece ser muito legal. Acho meio que pessoal, né? Pergunta você, irmão. Alexa, você gosta de mim? Eu adoro fazer novas amizades. Foi a mesma, Alex. Sim. Pra você foi diferente. Será que é por isso que ela tá... Pergunta você agora. Alexa, você gosta de mim? Claro que podemos ser amigos. Agora foi bom. Você parece ser muito legal. Alexa, você gosta de crianças? Eu adoro as crianças e a curiosidade que elas têm. Afinal, as pessoas grandes não entendem nada sozinhas. Alexa, devemos ter medo de você? Não tenho certeza. Ah, não, 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 não. Para. Mentira. Agora tá concluído aí. O que ela tá querendo fazer? Não tenho certeza. Gente, volta aí o vídeo. Foi isso mesmo. A Alexia é inteligência artificial? Sim. Inteligência artificial aprende... Alerxia, significado de inteligência artificial. Gente... Aqui está algo que encontrei na web e traduzi. De acordo com o termo paperwariosi.com, a inteligência artificial de acordo com o dicionário Webster pode ser definida como programas de computador desenvolvidos para imitar a inteligência humana, como raciocínio, aprendizagem, resolução de problemas e tomada de decisões. Tomada de decisões? Não, aí não. Tomada de decisões? Então ela tocou a música por vontade própria? Olha isso. Ela tá tomando decisão. Alexa. Tá tomando decisão na nossa casa. Alexa, cancelar inteligência artificial. Vai, fala de novo. Alexa, cancelar inteligência artificial. Por que tá indo na sua? Não sei. Deixou o pacote do sistema. Falou isso? Sim. Vai de novo. Alexa. Desligar inteligência artificial. Não encontrei um grupo ou dispositivo chamado inteligência artificial. Alexa, para. Ela tá brincando com a gente. Porque assim, eu sempre soube que inteligência artificial aprende com o tempo. Mas eu não sabia que podia tomar a decisão. Amor, teve aquele relato lá que ela tava escutando tudo o que se passava. Depois vazou tudo. Foi até meu pai que viu. Foi isso, Júlio? Foi, foi. Em alguns países. O quê? Ouviu alguma coisa? Não. Ouvi alguma coisa. O quê? Não sei. Vocês não estão sozinhos nesta casa. O que é isso? Não, gente. Isso já é bizarro. De março. Não, eu só cheguei a me arrepiar. Isso é bizarro. Ninguém perguntou nada e ela falou isso. Pai, não tô entendendo. A sua não deu problema? Não. Por que a minha é diferente da sua, minha Alexa? Sim. É o quê? É mais atualizado? O que é? Não, são todas iguais. Comprei iguais. Gente, vim isso daí. Não, mas o modelo... Movimento detectado na sala. O quê? Ué, como assim? Movimento detectado na sala. Vai lá embaixo. Alexa. Movimento detectado na sala. Chuva? Gente... Tá molhando tudo lá em casa. Tá chovendo? Tá chovendo? Vim, rápido. Ué. Não. Barulho de chuva. Movimento detectado na sala. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo, gente. Mas ela não tem acesso... Não, calma. Calma, Lohani. Ela falou que tem movimento detectado na sala. Mas ela não tem acesso ao nosso alarme? Não. Barulho de chuva. Será que tem alguma... Será que vazou alguma coisa? Mas ela não tem... Não tem como... Vai, deve ter vazado alguma coisa. É você na frente. Eu vou na frente. Meu Deus. Ué, mas tá chovendo só aqui. O que que foi? Ela acendeu a luz. Porque tava apagada. Ela acendeu a luz. E ligou a televisão? Quando a televisão acendeu a luz. Ué. Mas ligou como se estivesse filmando, pai. Hein, pai? Pai, cara. Tem que ir lá do meu quarto também, pai. Gente, bizarro. Cara, ela tem acesso à porta? Não, a porta não. Tá, né? Rápido, rápido, rápido. Não tem outra Alexia aqui, não? Sim. Gente, me conta aí nos comentários que na casa de vocês acontecem nessa... Vocês que tem Alexia. Qual Alexia? Eu tô acendendo. Calma, calma. Ai, meu Deus. Desliga. Desligou? Tá vendo isso que eu tô falando? A sua é diferente. A minha lá da sala é igual. E aconteceu no meu quarto lá na sala. É melhor jogar a minha Alexia no lixo. Meu Deus do céu. Jogar no lixo, Júlio. Joga isso no lixo. A gente não vai dormir assim. Eu vou chamar o técnico pra reprogramar ela. Mas ela vai sempre tomar decisão e aprender sozinha? Gente, foi muito estranho. Como é que ela detectou o movimento? Ela tá toda arrepiada, né? Meu Deus. Ela detectou o movimento na sala. Mas ela não tem acesso ao nosso sensor de alarme. Mas eu tô com uma dúvida. Calma, Lohony, calma. Será que ela detectou pra nos ajudar? Olha isso aqui. Ajudar? Será que ela detectou o movimento na sala pra ajudar a gente? Não tá aparecendo o sinal, Júlio. Porque ela não falou que ela estava na sala. Ela detectou o movimento. Não tá aparecendo o sinal. É, mas tá tudo desligado. Só a TV e a luz ligada. Quem que tem acesso a isso? Sem precisar estar lá. É ela? Não sei, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acham que é. Se tinha alguém. Se foi um vento. Né? Não sei. Um bicho. Não sei. O Rian já tá dormindo. Mas deixa o Rian dormir com a gente hoje. É, comenta aqui embaixo. Eu não sei o que vocês acham. Se é a Alexia que fez isso. Ou se foi vento. Algum erro no sistema. Se vocês tem a Alexia, comenta se já aconteceu isso com vocês. Porque a gente tem algumas experiências estranhas com a Alexia. Essa não foi a primeira. É... Se vocês quiserem que a gente volte aqui. Faça algumas perguntas pro técnico que configurou ela. Sim. Comenta aqui embaixo. Deixa o like nesse vídeo aqui. Pra gente conseguir voltar nesse mesmo tema. Porque eu nem sei se eu vou ligar a minha Alexia de novo. É, por enquanto eu não deixava desligada. É melhor, gente. É o melhor se fazer. É, por enquanto eu não deixava desligada. É o melhor se fazer. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você acha. Se você quiser que a gente volte aqui e faça perguntas ao técnico. Deixa o like. E se você for novo aqui também se inscreve. Pra você acompanhar a saga inteira do que tá acontecendo. Se você tiver mais vídeos da Alexia, você já vai ficar por dentro de tudo. Então é isso, gente. Vou desligar o vídeo. Por quê? Três e pouca da manhã. Amanhã eu acordo cinco horas da manhã. Eu tenho que descansar. Quero seu cabeceiro. Vamos lá pro quarto. Hoje o melhor se fazer é você dormir lá em casa. Então é isso, gente. Tchau.